Sonha demais E não vive Pensa demais E não fala Guarda demais E não cabe Sofre demais E não grita Ama demais E não dorme Chora demais E não muda Acha demais E não sabe Muda demais E não gosta Sorri de menos E assusta Tão injusta Precisa abrir a janela A vida é colorida e bela Sorri de menos E assusta Tão injusta Precisa abrir a janela Me ver Que a vida é colorida e bela A vida é colorida Anda demais E não para Corre demais E não chega Sente demais E não ama Gosta demais Gosta demais E não deixa Doa demais E não pede Luta demais E não ganha Troca demais E não serve Dorme demais E não sonha Sorri de menos E assusta É tão injusta É tão injusta Precisa abrir a janela A vida é colorida e bela Sorri de menos E assusta É tão injusta Precisa abrir a janela E ver Que a vida é colorida e bela Sorri de menos E assusta É tão injusta Precisa abrir a janela Que a vida é colorida e bela Sorri de menos E assusta É tão injusta Precisa abrir a janela Que a vida é colorida e bela Que a vida é colorida e bela Que a vida é colorida Que a vida é colorida e bela Música 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 Legenda Adriana Zanotto